Bom dia! É um imenso prazer iniciar mais uma edição nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias do Brasil, do mundo e principalmente da nossa região. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham e nos seguem em todas as nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso telejornal Cidade em Foco. Confira o horário de funcionamento do comércio local no sábado, dia 24, no feriado de aniversário de Itamarandiba. A Prefeitura de Itamarandiba, através da Secretaria de Ação Social, realiza hoje na Casa da Cultura a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O comentarista Paulo Roberto Martins morreu nesta segunda-feira, dia 19, vítima de problemas cardíacos. Na semana de comemoração sobre a conscientização dos portadores do autismo, confira sobre a importância da psicopedagogia para o desenvolvimento das crianças que apresentam sinais de autismo. A Secretaria de Saúde de Itamarandiba realiza campanha de vacinação e atualização de cartão de vacina para todos os cidadãos. A Comissão Organizadora da Expo Ita prorroga o prazo de vendas para o segundo lote dos passaportes até o dia 24 de junho. Confira o horário de funcionamento do comércio local no sábado, dia 24, no feriado de aniversário de Itamarandiba. No dia 24 de junho, no sábado, a tradicional feira dos agricultores ocorrerá normalmente até as 12 horas, bem como os comércios em geral. Já as empresas do segmento de armazéns, mercearias e supermercados funcionarão até as 14 horas. A Prefeitura de Itamarandiba, através da Secretaria de Ação Social, realiza hoje na Casa da Cultura a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Estão promovendo hoje, no Largo do Souza, na Casa da Cultura, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social da Itamarandiba, com o tema Reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. O encontro servirá ainda para se fazer a escolha dos delegados que representarão o município de Itamarandiba nas conferências estadual e nacional. Esse é o momento de o cidadão opinar sobre o trabalho da assistência social em nosso município, propor melhorias, fazer suas críticas e também apresentar sugestões. O comentarista Paulo Roberto Martins morreu nesta segunda-feira, dia 19, vítima de problemas cardíacos. O jornalista, com passagens por Band, Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura, Rede Record e Rádio Transamérica, tinha 78 anos de idade. A morte foi confirmada pela Band, onde Moça trabalhou entre 2014 e 2021. Paulo Roberto começou a carreira como jornalista esportivo em Rádio de Santos, no litoral de São Paulo, onde nasceu e passou os primeiros 40 anos de vida. O comentarista se mudou para a capital do estado quando acertou o contrato com a Rádio Gazeta em 1984. A Associação Comercial de Itamarandiba está em novo endereço, localizado no edifício Rocha Mourão, sala número 11, com grande espaço e salas de reuniões para alugar com preços superespeciais para todos os associados. A Secretaria de Saúde de Itamarandiba realiza campanha de vacinação e atualização de cartão de vacina para todos os cidadãos. A Secretaria de Saúde de Itamarandiba decidiu estender em três horas, nas terças e quinta-feiras, o atendimento em oito unidades de saúde. Portanto, foi pré-estabelecido um cronograma onde os PSFs realizarão a vacina até as 19 horas. Atente-se a este cronograma. Dia 22 do 6, PSF Dr. Sebastião Guzmão. 27 do 6, PSF Dr. João Jax, no Bom Jesus. 29 do 6, no PSF Dr. José Pavi. 4 do 7, no PSF São Geraldo e PSF Homem do Campo. Para mais informações ou sanar dúvidas, procure o seu agente de saúde comunitário ou a unidade de saúde mais próxima. A Prefeitura de Itamarandiba anunciou, nesta terça-feira no quadro Café com o Prefeito, a prorrogação do prazo para a venda dos ingressos e pacotes antecipados para a 30ª Expoita, que se estenderá até o próximo dia 24 de junho, ficando aí a oportunidade para você que ainda não comprou o seu ingresso, aproveitar este grande evento que acontecerá entre os dias 9 e 11 de julho em Itamarandiba. Confira as vagas de emprego disponíveis em nossa cidade. Empresa de ramo de madeiras. Operador de crua para ambos os sexos. Habilitação categoria C ou D. Experiência na área. Currículo no WhatsApp 383521-1474. Operador de motosserra para ambos os sexos. Experiência na área. Salário a combinar. Currículo no WhatsApp 383521-1474. Morena Flor. Vendedora online e operador de caixa. Com experiência e ser maior de 18 anos, conhecimento em redes sociais. Wordnet, provedor de internet. Vagas para técnico instalador para a cidade de Itamarandiba. Enviar currículo para o WhatsApp 38999-4151-15. Material de construção. Carlos, vendedor de ambos os sexos. Enviar currículo para a CIA e CDL. Ou no WhatsApp 38999-9553-13. Açougue Triunfo. Atendente feminino. Experiência na área. Enviar currículo na rua Sr. Franklin 335. A Caixa Econômica anunciou nessa segunda-feira, dia 19, que iria cobrar taxa pelas transações feitas através do PIX para as pessoas jurídicas a partir do dia 19 de julho. Mas, infelizmente, o resultado da divulgação dessa notícia não foi tão satisfatório. O Palácio do Planalto pediu a suspensão da cobrança da tarifa anunciada pela Caixa Econômica nessa segunda-feira e ficou alinhado que a cobrança das transações via PIX realizadas por pessoas jurídicas ficará, então, suspensa até o retorno do presidente Lula para a decisão final sobre a cobrança da tarifa, se ela ocorrerá ou não para as pessoas jurídicas. Nesta quarta-feira, em Itamarandiba, o dia começa com sol acompanhado de muitas nuvens. Não há previsão de chuvas. Em Capelinha, o dia começa com sol e algumas nuvens ao longo do dia. E não há previsão de chuvas. Com temperatura mínima prevista de 15 graus e máxima de 27 graus. Em Capelinha, o dia começa com sol e algumas nuvens ao longo do dia. À noite, não há previsão de chuvas, com temperatura mínima prevista de 13 graus e máxima de 25 graus. Na semana de comemoração sobre a conscientização dos portadores do autismo, confira sobre a importância da psicopedagogia para o desenvolvimento das crianças que apresentam sinais de autismo. Olá, eu sou a Nayara Meló, que sou a psicopedagoga. Nos atendimentos, são realizadas atividades pedagógicas, porém modificadas. Tudo de acordo com as habilidades e as dificuldades da criança no pedagógico. É realizado uma atividade modificada de acordo com a idade e o ano escolar que a criança está no momento. Conhecendo a criança, a gente consegue realizar diversas atividades, sendo dinâmicas, sendo atividades trabalhando cores, números, letras, atividades das quais as crianças precisam estar apresentando naquele momento. Espero que eu possa estar contribuindo um pouquinho e ajudando vocês a saber a importância da psicopedagogia com os pais e com a escola. As equipes de resgate continuam pelas buscas pelo submarino que desapareceu no início da semana, lá no Oceano Atlântico, que continha cinco passageiros que estavam em visita ao local onde se encontra fundado o Titanic. O submersível desapareceu no domingo, uma hora e 45 minutos depois de mergulhar. A embarcação não é autônoma como um submarino. Ela tem de 70 a pouco mais de 90 horas de energia e depende de um navio ou barco base para recarregar. A expedição até os destroços do Titanic é feita pela empresa Ocean Gate. Custa caro, o equivalente a um milhão de reais. Entre as cinco pessoas a bordo estão o bilionário Hamish Hardin, que já tinha viajado em outra aventura milionária no foguete da Blue Origin até quase a órbita da Terra, o empresário paquistanês Shazada Dawood e o executivo da própria empresa que faz o passeio. As marinhas do Canadá e dos Estados Unidos e grupos de especialistas trabalham nas buscas, com equipamentos que enxergam até as profundezas do oceano. Esse não é o primeiro incidente com o submersível. No ano passado, ele perdeu contato com o navio base por duas horas e meia. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso telejornal Cidade Foco. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e continue nos seguindo em nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente, corre lá no Instagram, TV Cidade Ita, e também no YouTube e também no Facebook. Esperamos tê-los informados com qualidade e imparcialidade e tenham todos um ótimo dia. Continue conectados conosco, pois estaremos de volta em breve neste próximo sábado, trazendo todas as notícias mais relevantes e eventos que acontecem na nossa cidade e região.